É isso aí, tem que forçar mais lá a jogada com o Marcos Rochas. Chega o Patrick de Paula, corta a bola, sai. Web Rádio Verdão Libertadores 2021. Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato, publicidade arrobawebradioverdão.com.br E o Palmeiras rouba com o Venga, belo passe para o Rony, chegou na área, limpou, bateu, golaço! Gol! Palmeiras! Gol do Palmeiras! Ele é Rony, ele é rústico, ele é gol, ele é rede! A jogada esperta do Verdão, Luiz Adriano deu o bote, a bola sobrou com o Venga, de primeira ele tocou para o Rony. A bola ainda bateu no pé do zagueiro, ele levou para o pé direito, encheu o pé e fuzilou o goleiro Camires. A rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegre, o Verdão está na frente, o campeão está na frente, Jaguarino! É, uma bobeada do Independiente Del Valle, eu até estava em dúvida se estava impedido ou não, mas o Rony, independente de validar ou não o gol, é um jogador de jogo decisivo, é um cara que não amarela, chega junto, arrepia mesmo. Um lindo, lindo gol do Rony, Palmeiras 1x0, ele é demais esse Rony Russo. A bola sobra ainda com o time do Palmeiras, vem o Marcos Rocha, domina, faz o giro, tem que tocar, não pode vacilar, é o último homem, Vitor Luiz, olhou para a área, tentou cruzamento, tira, zaga o rebote e volta de novo, Luan abriu na direita, bolão para o Rafael Veiga, botou no chão, mas dominou mal. A bola sobra de novo com o Rony, ele toca para o Di Paula, já passou, o Di Paula enfiou para o Luiz Adriano, o goleiro saiu, ele bateu e é gol! Gol! Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol de quem sabe fazer gols! Gol de artilheiro, de centroavante, de camisa 9Q10, Luiz Adriano, no passe magistral do Patrick de Paula, o zagueirão Pátio tentou pôr o pé na bola, errou, ela sobrou na cara do artilheiro que só definiu. A rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegre aos 20 minutos da primeira etapa. Lu, 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 Luiz Adriano, a rede, gol do Verdão, 2x0 Palmeiras, Diego Arino! Mais uma troca bacana de passes do Palmeiras, começando com o Rony, o Rony engana um, toca para o Patrick de Paula, que bola! Depois de um belo chute do Patrick de Paula, que o goleiro Ramírez fez a defesa, o Patrick de Paula dá uma assistência maravilhosa, é o Palmeiras vindo para cima, é o Palmeiras ganhando, é esse Palmeiras que nós queremos. Isso, vem para o ataque, o time do Palmeiras roubou o PK, invadiu a área, vem pintando o terceiro, bateu, em cima do goleiro, voltou, é gol! Gol do Palmeiras! Patrick de Paula, na roubada de bola, na saída errada do Del Valle, em cima, de novo, do zagueiro William Pátio! O De Paula roubou na boa, sem falta, bateu para o gol, o goleiro Ramírez ainda espalmou, sobrou no pé direito, ele botou no fundo da rede, que balança, a torcida canta, vibra! Meu coração se alegre, o Verdão faz o terceiro, aos 20 minutos do segundo tempo, antes de sair, para não sair, eu tenho que guardar o meu, Patrick de Paula se conferiu! 3 a 0 para o Verdão, Jaguarino! Belo gol do Palmeiras, o destaque que o Rafael Veiga toma a bola, se antecipa, o Patrick de Paula também se antecipa, o jogueiro sai na cara do gol, merecia já no primeiro lance, a bola sobra para ele, ele faz o terceiro gol, e sacramenta essa vitória do Palmeiras, porque agora o Palmeiras vai entrar com 3 substituições, de uma só vez! Desavante palestra! Boa! Zé Rafael faz a finta no meio, boa jogada, enfiada de bola na esquerda, Vitor Luiz dominou, olhou para a área, cruzamento, gol! Gol! Palmeiras! Gol do Palmeiras! Aulas! Aulas, aulas cria da base cruzando, e o Rony Rústico metendo o pé na bola, contra-ataque mortal do time do Palmeiras, Zé Rafael pintou, lançou o Vitor Luiz, o Vitor Luiz olhou para a área, viu o Rony sozinho, cruzou o rasteiro, ele enfiou o pé na bola, a rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, o Rony faz o segundo dele, o quarto do Verdão no jogo, o Palmeiras vai fazendo a festa no Chiqueiro, aí, Jé Guarino! O Palmeiras faz a festa no Chiqueiro, e o Independiente Del Valle vem com três alterações agora, está saindo o número 16, Christian Pelerano. Busca, autorizado, Wesley, mandou na área, cabeçada! Gol! Palmeiras! Gol do Palmeiras! Seja bem-vindo à Sociedade Esportiva Palmeiras, Danilo Barbosa! Cruzamento de pé direito do Wesley, cabeçada certeira do Danilo, no cantinho direito do Ramírez, que nada pôde fazer. A rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, e o Verdão faz o quinto gol. Gol! A festa no Chiqueiro está completa, Jé Guarino! Belo escanteio cobrado pelo Wesley, Danilo fazendo seu primeiro gol com a camisa ao Viverde, subiu muito bem esse atleta, que veio da França, tem tudo para ter um futuro brilhante no Palmeiras. E o Palmeiras vai cada vez mais se sacramentando nesse campeonato aí, 5x0 é o cartão de visitas ao Viverde. O Palmeiras está sempre na página. Colниковada, Jé Guarino! O Palmeiras vai cada vez mais se alabora. O Palmeiras, Jé Guarino! O Palmeiras está sempre naquela Cidade, até mesmo com a camisa . Após a camisa, o Palmeiras está sempre no primeiro gol. Amém. Por favor, o Palmeiras está sempre na sua모agem e também nasce.